Luz, câmera, ação! Luz, câmera, ação! Luz, câmera, ação! Luz, câmera, ação! Claquete na mão, filmagem rodando, vamos viajar sem sair do lugar. Luz, câmera, ação! Suspente no ar! Aprendendo, cantando, sorrindo, chorando, o sucesso não espera 15 anos na tela. É isso, galera! O astro nasceu há 15 anos com sucesso, são 15 anos de sucesso. O astro nasceu há 15 anos com sucesso, são 15 anos de sucesso. Luz, câmera, ação! Luz, câmera, ação! Corta! E aí E aí E aí E aí